Fala galerinha, é isso aí, estamos encerrando o dia aqui né já Boa noite, seis e meia Estamos aqui com um Kia Magente Sedanzão, Kia Magente 2009 Esse é o carro do Rone, já é um cliente meu de outras datas Olha que espetáculo de carro, a traseira do carro, sensacional Ele trouxe o carro pra mim pra gente fazer a instalação de um kit multimídia Né, e tá aqui o kit multimídia funcionando já, instalado no painel Tudo bonitinho, bacaninha ó, sensacional né Aí batemos aqui, fazendo a instalação, nós esbarramos num problema aqui O carro tem comando de volante Colocar ou não colocar interface, com ou sem manual de instruções Quando você adquirir interface, em torno de 250, 350 reais A interface já vem te falando quais os fios que você vai pegar aqui no sinal do comando de volante Mas como a gente trabalha com determinado esforço A gente consegue fazer o comando de volante funcionar, ó Sem ter a necessidade de gastar interface É isso aí galera, MacGyver Autoportas Estou aqui no bairro Londrina, Avenida Bernardo Guimarães 179 Telefone 995452459, também pode me chamar no WhatsApp Boa noite a todos, até a próxima multimídia, se Deus quiser Boa noite a todos Boa noite a todos, até a próxima Boa noite a todos